Então vamos falar da Cris. A Cris, então, vocês já entenderam que ela se rebela... Não, ela não é rebelde, ela se rebela... Ela se rebela, porque é um mecanismo de defesa. Por isso, a partir de agora, vocês, quando falarem, ai, fulano é rebelde... Repensem. A pessoa, ela desenvolveu isso pra sobreviver emocionalmente, tá? Desde que a pessoa é teimosa, né? Não, é persistente. Sim, sim. E eu já até falo disso de persistência e teimosia. Mas a questão é que, então, por isso, ela desenvolveu. O superego precisou fazer isso, porque senão ela não suportava. Então é muito fácil a gente taxar. Ai, é rebelde. Aí se ela tá numa comunidade onde todo mundo tem que ser daquele mesmo padrão, ela fica taxada por uma rebeldia, mas é uma sobrevivência, porque ela não concorda com certas coisas, ok? E aí o que aconteceu com essa rebeldia? Ela foi tolhida na criatividade. A crise é muito mais criativa do que ela mesmo representa. Por quê? Alguém ou pessoas começou a criticar ela. Para! Não é assim. Não faz desse jeito. E ela foi tolhendo isso. Ok? E com isso, ela também desenvolveu o perfeccionismo. Porque aí ela tem que ser redondinha. Sabe aquela coisa, não, tem que ser certinha, correta, andar em cima da linha. Eu não posso comer na hora certa. Blá, 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 blá. O que que é? Aqui, eu só sei porque ela me disse, não sobre isso, mas o psicosomático que se desenvolveu por causa disso. Que foi diabetes. Sim. Ok? Perdeu alegria, lembra? Perdeu alegria, porque ela não foi ser o que ela realmente é. Então, percebem? Olha lá, os dedos, qual que corresponde ali ao que vocês estavam falando de calinhos. E por causa disso, ela não pode mostrar criatividade, ela passa a não fazer mais as vontades dela. Agora, o que ajuda muito ela? Ela tenta fazer do jeito dela, mesmo que não gostem. Já é um grande avanço. Ok, Cris? Ok. Errei alguma coisa aqui? Meu Deus, eu nem vou comentar. Então, vamos lá.